Qualidade e preço baixo em frutas, legumes e verduras. É na quarta e quinta da Feira Casa Grande. Amamos ter o melhor hortifrute. Aproveite! Alho, pacote quinhentos gramas, sete e noventa e nove. Mangatome, dois e noventa e nove. Melancia, só um e dezenove o quilo. Laranja-pera ou mamão formosa, três e quarenta e nove. Limão, dois e noventa e nove. Batata doce, só dois e quarenta e nove. Kiwi, apenas quatorze e noventa e oito. Quarta e quinta da Feira Casa Grande. Tchau, tchau, tchau.